Olá tudo bem então hoje eu vou passar para vocês esse barrado aqui tá olha só ele é muito muito bonito né e se vocês quiserem usar como pala também para começar uma blusa né que seja né esse daqui também é bem bonito né muito muito bonito tá olha só o desenho dele é bem interessante né eu achei ele bem delicado também então é isso eu vou passar para vocês em duas partes porque o vídeo vai ser bem longo tá então eu vou fazer a metade depois eu faço a outra metade ou vocês podem estar utilizando em saias em vestidos em blusas em acabamento de colcha enfim dá para fazer bastante coisa tá ou até mesmo fazer uma sainha ó né peraí deixa eu mostrar para vocês olha só dá para fazer uma sainha ficou uma gracinha ficou bem bonitinho tá bom eu vou estar utilizando essa agulha de 2.5 milímetros ok e uma linha compatível a agulha tá eu vou fazer uma amostra pequena ok porque esse ponto aí ele é bem cansativo tá eu vou fazer aqui o múltiplo de 10 e vou fechar em círculo então aqui eu fechei em círculo tá com ponto baixíssimo então agora a primeira carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte 2 3 pontos baixos vou fazer aqui uma duas três quatro cinco correntinhas popular um dois três quatro aqui no quinto eu vou repetir novamente um ponto baixo um ponto baixo aqui no seguinte 2 3 4 5 e 6 agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas correntinhas um dois três quatro aqui no quinto eu vou repetir novamente seis pontos baixos aqui tá 3 4 5 e 6 tá então é só repetir cinco correntinhas pulo quatro no quinto eu faço novamente seis pontos baixos e então aqui um dois três quatro cinco correntinhas vou pular um dois três quatro aqui no quinto um ponto baixo e aqui no seguinte dois dois três três pontos baixos vou vir aqui no primeiro onde eu iniciei e peço com um ponto baixíssimo tá dá certinho aqui ok então agora a carreira dois dois uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui na argolinha um ponto alto dois dois três três quatro cinco seis pontos altos duas correntinhas e vou repetir novamente aqui nesse mesmo espaço seis pontos altos dois quatro cinco e seis e seis e duas correntinhas então aqui ó um dois três aqui no quarto ponto baixo eu prendo com um ponto baixo agora é só repetir duas correntinhas aqui eu volto a fazer novamente na argolinha seis pontos altos duas duas correntinhas seis pontos altos a mesma coisa que eu fiz aqui tá depois eu faço duas correntinhas mais seis pontos altos nesse mesmo espaço depois eu faço duas correntinhas no quarto ponto baixo prendo com um ponto baixo duas correntinhas e começo novamente então aqui duas correntinhas e aqui no ponto baixo onde eu iniciei eu faço aqui um ponto baixíssimo carreira três carreira três eu vou caminhar aqui um ponto baixíssimo tá então aqui nas correntinhas o ponto baixíssimo ok aqui no primeiro ponto alto um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte dois aqui no seguinte três faço aqui duas correntinhas aqui no espaço dois pontos altos fechados fechados juntos fechados juntos duas correntinhas novamente dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas dois pontos altos fechado juntos duas correntinhas dois pontos altos fechado juntos então aqui eu fiz quatro vezes ok duas correntinhas então aqui eu vou repetir a mesma coisa tá então aqui nesses três pontos finais eu pulo um dois três aqui no quarto eu faço novamente um ponto baixo para cada ponto tá duas correntinhas então agora é só repetir ok então aqui ó aqui no primeiro ponto alto eu vou fazer um ponto baixo no seguinte dois e três duas correntinhas aqui eu faço novamente o leque de dois pontos altos separado de duas correntinhas aqui tá dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas eu vou repetir isso quatro vezes tá aqui três e aqui o último 4 eu faço duas correntinhas pulo um dois três aqui no quarto eu vou repetir novamente um ponto baixo para cada ponto aqui três vezes duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa ok é uma duas correntinhas e aqui um ponto baixo onde iniciei um ponto baixíssimo carreira quatro eu vou caminhar novamente com um ponto um ponto baixíssimo aqui para cada ponto ok então aqui onde tem duas correntinhas eu caminho e aqui onde eu tenho dois pontos altos fechados juntos eu vou caminhar mais uma vez aqui e nesse espaço ok então é desse espaço que eu vou começar faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo e novamente mais mais um ponto baixo tá nesse espaço fica dois pontos baixos aqui no ponto seguinte um ponto baixo aqui no espaço seguinte um ponto baixo aqui onde tenho dois pontos altos fechados juntos um ponto baixo aqui no espaço aqui no espaço seguinte dois pontos baixos nesse mesmo lugar então ficou dois um 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 e dois ok um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas então agora é só repetir tá então aqui ó no leque nesse primeiro espaço eu faço eu faço dois pontos baixos aqui no espaço seguinte um aqui no espaço seguinte um aqui no ponto seguinte um e aqui no espaço seguinte dois pontos baixos um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas e aqui é só repetir novamente a mesma coisa se o ponto alto a cada fã a carreira 60 na carreira 65 uma duas três correntinhas tá então aqui vou por lá o primeiro ponto baixo vou vir aqui no seguinte tá então aqui eu vou fazer um ponto baixo um dois 13 3 e 4 tá quatro pontos baixos vou dar uma laçada vou vir diretamente aqui nesse espaço ok aqui eu vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 7 8 pontos altos uma duas três correntinhas e vou repetir nesse mesmo espaço mais oito pontos altos dois três quatro cinco seis aqui sete e oito ok então aqui vou pular um e dois aqui no terceiro um ponto baixo 2 3 e 4 ok aqui vai sobrar apenas um dou uma laçada e venho direto aqui no espaço e é só repetir oito pontos altos três correntinhas e oito pontos altos ok então aqui eu fiz oito pontos altos uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um dois três quatro cinco seis e sete sete pontos altos então aqui tem as três correntinhas tá eu vou vir aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo então aqui fica oito pontos altos tá então agora carreira seis uma duas três quatro correntinhas ouvir onde tem aqui o ponto alto um ponto alto tá e vou começar aqui um ponto alto dois três quatro cinco seis sete oito pontos altos ok ok então um ponto alto para cada ponto duas correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa um ponto alto para cada ponto tá três quatro cinco seis sete e aqui o último oito tá então onde tem os pontos altos eu vou repetir assim desta forma tá oito pontos altos altos duas correntinhas o ponto baixo na argolinha duas correntinhas e oito pontos altos aqui eu faço uma correntinha correntinha venho diretamente aqui no ponto alto e é só repetir novamente a mesma coisa ok bom então aqui eu fiz um dois três quatro cinco seis sete tá então aqui eu vou contar correntinha um dois três aqui na terceira correntinha um ponto baixíssima um ponto baixíssimo tá então agora eu vou fazer a carreira sete eu vou caminhar aqui na correntinha com ponto baixíssimo aqui no ponto alto um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto alto um ponto baixíssimo então então é daqui que eu vou começar tá faço aqui as três correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto alto então aqui eu já tenho dois pontos três quatro cinco e seis pontos aqui ok duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo aqui no ponto baixo aqui no ponto baixo mais um ponto baixo e aqui no próximo espaço um ponto baixo duas correntinhas então agora é só repetir aqui ó no primeiro ponto alto um ponto alto que dois três três quatro cinco e seis quatro cinco e seis ok passa aqui uma correntinha e aqui eu vou pular um dois aqui no terceiro eu só repetir a mesma coisa seis pontos altos aqui três quatro cinco e seis quatro cinco e seis duas correntinhas e aqui no espaço um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo e aqui no próximo espaço um ponto baixo ok duas correntinhas e mais seis pontos altos e aí é uma correntinha aqui na terceira eu peço com um ponto baixíssimo a carreira 8 vou caminhar aqui no ponto seguinte um ponto baixíssimo no ponto seguinte um ponto baixíssimo um ponto baixíssimo uma duas três correntinha aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar o pô o pô o outro um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo seguinte o outro ponto alto um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no ponto alto eu vou repetir novamente quatro pontos altos aqui dois três e quatro dou uma laçada venho diretamente aqui tá então vou pular um dois aqui no terceiro um dois três quatro pontos altos três correntinhas no ponto baixo um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto pulo um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e um ponto alto três correntinhas e aqui é só repetir novamente quatro pontos altos ok eu tô vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar um ponto baixíssimo carreira 9 uma duas três correntinhas aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma duas três quatro cinco seis correntinhas tá aqui no ponto ver é um ponto ver um ponto alto uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto alto aqui no ponto ver seguinte eu vou repetir um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui eu vou pular um dois aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte um um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto então aqui vai ficar assim tá dois pontos para esse lado direito dois pontos para o lado esquerdo um dois três quatro cinco seis correntinhas correntinhas e aqui é só repetir novamente ó no ponto v eu vou repetir o ponto v e aqui no ponto v seguinte é só repetir novamente o ponto v uma duas três quatro cinco seis correntinhas então aqui pulo um dois aqui no terceiro no terceiro é só repetir um ponto alto dois aqui no seguinte três e quatro ok bom então aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo carreira dez um dois três correntinhas aqui aqui no ponto v e aqui no ponto v e aqui no ponto v eu vou repetir o ponto v um ponto alto uma correntinha e um ponto alto no ponto v seguinte um ponto alto uma correntinha e um ponto alto um dois três quatro cinco seis sete 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 correntinhas e aqui no ponto v e aqui no ponto alto um ponto alto um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no ponto alto um seis três quatro cinco seis sete correntinhas e aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui na aqui eu vou fazer mais dois pontos altos e aqui eu fiz as sete correntinhas tá aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha e aqui na terceira correntinha peço com um ponto baixíssimo então no próximo vídeo estarei fazendo a outra metade ok então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau